Aos 15 anos a Pietra está enfrentando um período crucial de tomada de decisões. Para ela é de grande importância ter uma palestra sobre saúde mental junto aos colegas. Posso dizer que um pouco me sinto confusa ainda com relação às coisas que eu quero para o meu futuro. Ainda não decidi o que eu vou fazer com o ensino médio, então ainda está bem confuso. E você acha que essa palestra vem para ajudar? Veio. Eu acho que foi muito importante terem vindo falar sobre, porque eu já faço terapia, então já ajuda bastante. O grupo do Interact Clube Pato Branco Vila Nova escolheu o Colégio Estadual de Pato Branco como local para desenvolver um projeto com os alunos do nono ano da instituição. Esse é um projeto que a gente desenvolveu no nosso clube sobre saúde mental. A gente contou com a presença de uma psicóloga e vai ser uma roda de conversa com os alunos, uma dinâmica, para conversar com eles a respeito de assuntos que envolvem a adolescência. Como um projeto que foi proposto para a gente, para o Interact, a saúde mental é um tema que é muito importante hoje em dia. E como a gente queria trabalhar com as turmas da escola, a gente achou que seria um tema muito importante e que valeria bastante para os alunos. O Interact Clube une jovens de 12 a 18 anos de idade justamente para desenvolver habilidades de liderança e também descobrir a força do lema, dar de si antes de pensar em si. Os Interact Clubs organizam pelo menos dois projetos por ano, um para ajudar sua escola ou comunidade e outro para promover a compreensão mundial. Durante a implementação de ações sociais, os Interactianos são orientados pelos Rotary Clubes patrocinadores. Na ação, a psicóloga Laís Ficagna conduziu uma roda de conversa fazendo a abordagem de temas relacionados ao autoconhecimento. Pensando justamente na maturação cerebral, no momento em que eles vivem, é um momento de grande desenvolvimento, tanto biopsicossocial. Então, esse talvez seria uma das formas de fazer algo num sentido mais preventivo. Depois acaba sendo mais para colher danos, de certa forma, e na adolescência é o melhor momento para se pensar numa prevenção, para se pensar numa construção mais significativa, de certa forma. De acordo com a presidente do Interact Clube Pato Branco, Vila Nova, além desta ação, uma outra está programada para esta sexta-feira. A gente vai começar uma arrecadação de lixo eletrônico. Se você tiver interesse, você pode levar o lixo lá na FURP, Fundação da Unidade Rotária de Pato Branco, é próximo ao Clube Pinheiros. E também outros projetos a gente vai divulgar no nosso Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, e vai estar tudo por lá.